Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Não atenda Não atenda Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Se acaso de madrugada Alguém sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que arame Tem as nossas fotos na lixeira Ai, que música linda Infiel, eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, ah, ah Será que eu ainda lembro a letra dela? Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira com palão em mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Amante pode até até lá Mas é rapidinho, pede pra outra amante É o ciclo da vida, cara Sua família é tão bonita Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Ah, eu vou jogar pra vocês de casa Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Oh, coisa boa! Joelma! Joelma! Eu vou conseguir cantar e dançar igual Joelma O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Sonho com você Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Juliê, essa é pra você, Juliê Eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Sonho com você Sonho com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Porque eu nasci pra viver com você Ei, Joel, uma liga Cada um que Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa é pra vocês, fãs Faz mais um ano que eu não vejo vocês Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Mais de trezentos e sessenta e cinco dias Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo Vem! O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscá-lo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscá-lo Vem buscá-lo, bebê Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscá-lo Vem buscá-lo A sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo Ararararararararara Que saudade de um show Amém